Vemig Automóveis, Tereza, Cristina, olha, você que está querendo comprar um carro, presta atenção que o João, que faz parte aqui da equipe, tem um recado muito importante para você. É isso mesmo, Ana. Olha, antes de comprar um carro, antes de tomar essa decisão, não deixe de vir falar conosco, não deixe de conferir o nosso estoque. Isso porque aqui nós temos um estoque variado e selecionado para melhor lhe atender. E para isso nós separamos três ofertas especiais para você, telespectador da TV do Car. Iniciando aqui com esse Hyundai HB20 de ano 2017, em uma configuração muito bacana. Ele possui aí a versão Comfort Plus com motorização 1.0 Turbo, saindo por R$ 51.900. E é Turbo, hein, pessoal? Vamos falar agora de Virtus, conforto, espaço e beleza, né? Esse aqui é queridinho, Volkswagen Virtus de ano 2019, em uma configuração repleta de opcionais. Essa aqui é a Highline, também com motorização Turbo, saindo por R$ 90.900. E para fechar, tem um Argo para você. Pois é, Ana. E esse aqui está com apenas 16.600 km rodados, que é de ano 2019. E eu não vou falar o preço desse Argo aqui, não. Vou pedir para que você aí de casa ligue e descubra. Então vem conhecer a Vemig. Sua melhor escolha. Vem! Sua melhor escolha.